Bahia! Bahia! Você pode falar então sobre a análise do resultado de hoje, a importância dessa vitória? Para o Bahia lá é triunfo, né? Porque a vitória é o rival, então a gente usa sempre a palavra triunfo. Um jogo importante contra uma equipe que só tinha perdido aqui dentro de casa para o Cruzeiro. É a segunda derrota dentro de casa, uma equipe que vem... Se a gente perde o jogo hoje aqui, eles praticamente tinham encostado na zona de classificação. Eu falei antes que foi uma equipe montada com potencial de crescimento dentro da competição. E o fato de ir perdido para nós hoje não tira a capacidade deles de buscar estar entre os quatro do acesso. Tem bons jogadores. Só que nós fizemos uma partida diferente das outras que a gente tem jogado fora de casa. Com uma maturidade, com uma postura de preocupação geral, de equilibrar a equipe, de não deixar o adversário gostar do jogo. E a partir da hora que tinha a bola, tentar valorizar a posse. Tentar trabalhar a bola de uma maneira mais tranquila e buscar os gols. Eles tiveram ali até os 20 e poucos minutos o jogo mais equilibrado. Com eles um pouquinho mais agressivo que a gente. E a partir dos 25, 26, nós tomamos conta do jogo. E aí eu acho que praticamente só deu o nós. As chances que eles tiveram foram de chutes de fora da área. E nós não só fizemos o gol, como tivemos várias bolas que atravessaram a área. Em condições, tivemos chute de bate-rebate dentro da área. Enfim, nós tivemos um volume ofensivo bastante interessante. E que poderia, de repente, até ter feito um placar um pouco mais elástico. Mas eu saio feliz, eu saio feliz com o segundo triunfo nosso fora de casa. Uma coisa que todo mundo fala que os times que eu monto não ganham fora de casa. Então, mais uma aí. Mais uma para eles, para esses caras que querem botar plaquinha no pé dos outros. Mas é isso. 25 pontos. Uma pontuação bastante importante. Porque essa rodada tem... Jogava. Os seis primeiros confrontavam entre si. O segundo contra o sexto. O Cruzeiro contra o Vasco é primeiro contra terceiro. E o quarto contra o quinto. Então, o que acontece? Se o Cruzeiro perder para o Vasco, nós encostamos três pontos no Cruzeiro. Se o Cruzeiro empatar com o Vasco, nós encostamos dois pontos. Ficamos a quatro. E abrimos para o Vasco. E abrimos para o Vasco. Três pontos. Três pontos. Percebe? E aí o outro. E se o Cruzeiro ganha, nós abrimos do Vasco quatro pontos. Do terceiro colocado. Por outro lado, se o Esporte ganha, nós vamos a oito pontos do Grêmio, que seria o segundo colocado com 17. É isso? É o quinto. É o quinto, exatamente. Do quinto colocado. Se o Esporte ganha. Se o Esporte empata, nós abrimos seis. Sete. Sete. Sete do Grêmio. Do Grêmio, que é o quinto colocado. E, se o Grêmio ganha, nós ficamos a três pontos. Sete do Esporte. Sete do Esporte, que cairia, o Esporte cairia para quinto colocado. E manteríamos quatro do Grêmio? Cinco do Grêmio? Manteríamos cinco do Grêmio. Então, esse triunfo foi importantíssimo para esse momento da competição. Define alguma coisa? Não. A única coisa que faz é trazer tranquilidade para a sequência da competição. Mas é uma competição que, em hipótese alguma, nós podemos entrar em zona de conforto. quem relaxar, ali na frente, vai pagar o preço. Guto, você fala de tranquilidade. Boa noite. Você fala de tranquilidade. E qual é o tamanho da tranquilidade quando um jogo que a bola não entrava, você consegue, através do Mugni, finalizando, em um desvio, ganhar o jogo, ganhar a segunda partida fora de casa? Ah, cara, é... Trabalho sério, né? Trabalho sério. Quando existe todo mundo tem uma frase que anda dentro do do staff do Bahia, em Dias Dávila, e no WhatsApp nosso, que ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Ou seja, não deixa ninguém na mão. Todo mundo junto. Firme e forte. E isso também está ocorrendo com os jogadores. Então, o grupo está muito fechado. Quando o grupo está muito fechado, quando o trabalho está muito sólido nesse aspecto, as coisas começam a bater e entrar. Bater na trave e entrar. Começa a desviar e entrar. Nós pagamos contra o Vasco, fizemos um baita de um jogo, e a bola nossa não entrou, e a deles entrou uma bola e nós perdemos. Ituano. Ituano. E agora chegou a nossa vez. Deixa a gente curtir um pouquinho também. Vamos valorizar isso também. Então, importantíssimo sim o triunfo com o volume de jogo que nós tivemos, com a postura que nós tivemos. É importantíssimo a gente não ter sofrido no jogo. e ter sido agressivo. Guto, o segundo triunfo fora de casa e podemos dizer que também de superação. O primeiro, você com um jogador a menos desde os 12 minutos, que foi aquela situação do Náutico lá que o Borel foi expulso. E hoje é o seguinte, hoje um time que só perdeu aqui dentro para o Grêmio e para o Cruzeiro. Então, olhando dentro do G4... O Grêmio não foi aqui. Foi aqui. Foi aqui não. O Grêmio... Foi aqui também? O Grêmio e Cruzeiro. apenas as duas derrotas deles em casa e agora a terceira. Terceira. Tipo, dos adversários de dentro do G4 ali, o Bahia também conseguiu manter isso, né? Exato. Importantíssimo. Isso mostra a capacidade que o Bahia está tendo na competição. Né? Eu acho que os resultados começam a contar. Quando a gente vai a Tombos e pede o jogo de 1 a 0, da maneira que foi, a gente fica chateado por um lado, mas dentro de casa o Tombense tinha empatado com o Cruzeiro. Não tinha... E com o Vasco e não tinha perdido. Né? Então a gente... Ah, não tinha ganho também. Mas não tinha perdido dentro de casa. Né? Então nós falhamos, falhamos, né? Mas isso é do jogo. E eu acho que a gente... Essa derrota, ela trouxe um amadurecimento pelo menos momentâneo do grupo. E uma cobrança onde está começando a ter mais e mais resultados em cima dessa cobrança que eles estão fazendo entre eles. para que a gente possa encorpar dentro da competição e fazer uma competição boa e no final a gente possa comemorar o acesso. Sempre depois de Copa Nordeste campeonato do Baiano sempre era falado que o Baiano precisava de reforços, que o Baiano não tinha elenco e tal. Hoje você é o segundo da Série B e em outras coletivas eu já trouxe os dados de gols, de melhor ataque e tal. hoje você tem que pensar não só no time que vai iniciar como já a peça que você vai mudar no segundo tempo quando você tem mais do que três atacantes que podem ser ali escolhidos como titular o Rio o Rodadiga o Jacaré o Davó entre outros. Eu acho que você está fazendo essa pergunta porque você captou o que aconteceu aqui hoje. E foi muito inteligente nessa leitura. porque isso passa por dois pontos o primeiro a fisiologia e o segundo a estratégia. E graças a Deus neste jogo atendeu os dois os dois pontos porque atendeu a fisiologia que o Davó saiu com câimbras no primeiro no jogo passado e na outra vez que tinha acontecido isso ele tinha no jogo seguinte acabou se lesionando então a gente precisava ter um carinho para não perdê-lo mas não deixar de usá-lo porque no segundo tempo ele seria tão ou mais importante e foi o que aconteceu e foi o que aconteceu seguramos o Jacaré que entrou bem de novo você vê que o Mugini foi mais tempo dentro de campo não chegou a terminar mas foi mais tempo e Emerson fez uma partida muito muito boa a gente tinha uma dúvida sim do comportamento ele já tinha jogado bem e já tinha sentido um pouco em outras partidas mas hoje não hoje ele chegou e tomou conta esse é o Emerson que nós trouxemos e a gente fica muito feliz com o comportamento com a atitude e com o jogo que ele fez o jogo passado o Patrick para imprensa televisão foi o melhor em campo e para nós também fiz uma partida diferenciadíssima você vê os dois concorrendo um com o outro de que maneira nós vamos nos fortalecer tendo bons jogadores em cada posição para que eles estejam sempre de tanque cheio a gente não fique reclamando porque terça-feira nós entramos em campo de novo e aí quem está sem ritmo com certeza vai recuperar de uma maneira mais lenta então nós vamos precisar para ter perna para ter intensidade nós vamos ter que mudar de novo uma ou outra peça o resende de repente pode até estar em campo não sei pode estar à disposição infelizmente o Didi não o Didi vai ter que empurrar um pouquinho mais o Marco Antônio vai ter que empurrar um pouquinho mais mas você vê o jogo passado o Didi jogou demais jogou demais então isso é plantel que fortalece os resultados que fortalece a equipe e traz tranquilidade quando você consegue mudar não sete oito peças mas você consegue mudar três quatro peças não muda o comportamento da equipe e o resultado vem é mas essa dor de cabeça aí Guto como arrumar um meio campo onde você ganha Emerson você tem Patrick possível volta de resende que alguém tem que sobrar você não vai jogar com 20 mas aí que tá se todo mundo pensar no Bahia primeiro o que menos importa é quem vai começar e quem vai terminar o que mais importa é a equipe ganhar e todo mundo vai ter oportunidade de estar dentro de campo em algum momento e tem que se preparar pra quando estiver dentro de campo fazer o seu melhor eu acho que é assim que a coisa flui é assim que a coisa funciona Guto fala sobre a volta do Falcão depois daquele episódio que você pediu desculpa a ele no vestiário pediu desculpa em coletiva mas ele nos outros jogos talvez por estratégia também você entendeu que não cabia e hoje você colocou o Falcão de volta em campo os jogos que eu não coloquei foi por questões de combinação quem combinava com quem pra aquele momento e o que o jogo pedia então eu arrisquei por exemplo o jogo que ele não entrou eu arrisquei com o Gregory de volante porque a gente precisava de um meio a mais um passe diferenciado a mais e o Falcão é menos criativo do que o Gregory e é mais marcador do que o Gregory ele não deixa de criar ele tem um bom início né é de jogo e na intermediária de ataque o Gregory é mais criativo por isso que em tomos a gente optou pelo Gregory e não por ele e volta a falar a gente vai usando o que a gente tem conforme as necessidades o Falcão entrou bem hoje no lugar do Mugni quase fez um gol né só que tem um detalhe se saísse o Emerson não ia entrar o Falcão porque quem casaria melhor era o Miquées então tem situações que passa muito por isso quem complementa quem quem completa quem e isso a gente trabalha o dia a dia a gente pensa o dia a dia pra poder fazer o Bahia forte não é só ah esse foi bem esse foi mal esse tá bem esse tá mal porque muito do estar bem e estar mal passa muito porque pelo que eles estão sentindo a confiança que eles estão e a confiança passa muito pelo entorno dele o que fala sobre a atuação dele o que ele lê o que ele ouve o que ele assiste e muitas vezes o cara acaba ficando inseguro porque ele recebe uma pressão externa e não sabe controlar né então isso tudo passa pelo amadurecimento do jogador também que tipo de atitude ele tem que ter pra ele assentar né e a gente tem que estar atento a tudo isso a tudo isso é pra poder fazer uma equipe mais forte a equipe tá mais assentada também porque o Mugni bem mais experiente traz uma uma condição ele e o Hugo um comando dentro de campo né onde consegue cobrar e assentar a equipe nos momentos mais difíceis e isso é coisa que o treinador de fora não consegue fazer mas eles dentro de campo conseguem e é o tipo daquela coisa é a positividade a confiança ela passa muitas vezes por uma âncora né o que que é âncora às vezes é uma tatuagem que o cara tem às vezes é um colar que ele usa um pingente que ele usa e às vezes é um companheiro que está dentro de campo e nesse caso fica muito visível que a nossa equipe fica mais assentada quando o Hugo está dentro de campo e fica mais equilibrada mais organizada né por quê porque eles se cobram mais eles se cobram mais se cobram uma postura mais profissional e menos tipo um foco maior né um foco maior Guto para finalizar eu acho que não não é coisa digamos assim difícil de se falar né mas todos os caminhos levam a Fonte Nova terça-feira para Baixapé com esse com certeza com certeza espero que a gente possa ter de novo o nosso torcedor invadindo a Fonte Nova olha eu sei que o torcedor às vezes reclama pô tá muito sofrido mas tá gostoso não venha falar que não tá gostoso porque tá gostoso e vocês estão participando vocês estão sendo peças fundamentais nesses triunfos então invadam a nossa casa invadam a Fonte Nova menos